E agora o esporte aqui no Bande Cidade. O Mojimirim carimbou o passaporte para a Série B do Campeonato Brasileiro depois de empatar com o Salgueiro. Um dia para ficar marcado na história do Mojimirim, a equipe deu adeus à Série C. Há 10 anos longe do Campeonato Brasileiro da Série B, um empate contra o Salgueiro era o necessário para garantir o acesso. Um feito conquistado após muito trabalho, comandado pelo presidente do clube, o ex-jogador Rivaldo, que acompanhou a partida atento a todos os lances. No jogo, o Sapão partiu para cima. Nando dentro da área aproveitou a bobeira da zaga, mas perdeu a chance. O Camisa 9 ainda mandou essa bola na trave do goleiro Luciano. E no segundo tempo, o Salgueiro não aproveitou a chance mais clara de gol. Quiros ficou no quase. Thomas entrou no lugar de Everton Heleno. O jogador que fez o gol do sapo na primeira partida colocou fogo no jogo. Após bela troca de passes entre Thomas, Leonardo e Vitinho, o Camisa 10 buscou um golaço, mas o goleiro tirou com a ponta dos dedos. Magal, em jogada individual, aproveitou-se da bobeira da zaga, mas também não balançou as redes. Após a vitória na primeira partida por 1 a 0 fora de casa, bastava um empate em qualquer resultado aqui em Mojimirim para o Sapão garantir a classificação para a Série B. E foi o que aconteceu. E assim, o torcedor pôde, enfim, comemorar o tão sonhado acesso para a Série B. Agora só felicidade é comemorar agora. O que vier para frente agora é lucro. Não tenho nem palavras para expressar o que eu estou sentindo nesse momento. É muita felicidade. Conseguimos chegar a essa classificação. Acho que tanto eu como todos os jogadores estão de parabéns. Na Série B ninguém tira, independe de quem vai ser o comandante na Série B. O negócio é que todos esses atletas marcou o nome na história do Mojimirim. E a Ponte Preta enfrentou agora à tarde o Vasco em São Januário. O jogo terminou em 1 a 1. Com o resultado, a macaca se mantém na liderança isolada da Série B do Campeonato Brasileiro. E um torcedor do 15 de Piracicaba conseguiu algo inédito. Confira agora a história de Seu José, que superou obstáculos para assistir aos jogos do time do coração. Seu José? Bom. Boa tarde, tudo bem? Bom. Prazer, Adriana. O Sr. José nos atende um pouco apressado. Falta pouco mais de uma hora para o 15 de Piracicaba entrar em campo. Momento de escolher o uniforme do dia e calçar os sapatos para cultivar a grande paixão dele. 15, 15. Há 66 anos, o Sr. José Vicente repete este ritual. Com calor, frio, chuva, ele não perde um jogo do 15 de Piracicaba, principalmente em casa. Isso há mais de 66 anos. Aos 87 anos, os passos são mais lentos. E desde o começo do ano, precisam do apoio de uma bengala. É aí que começou o problema do seu Zé. Um tipo de diabetes relacionada à incontinência urinária e lesão nos nervos afetou a locomoção dele. Mas não o impediu de continuar acompanhando o 15. O problema é a norma de segurança, que entende a bengala como uma possível arma dentro de um estádio de futebol. Ficava assim, eu vou levar a bengala para você quando terminar o jogo. E não levava, não levava a bengala. Eu ficava esperando uma pessoa para me ajudar, pegar a bengala na portaria para ir embora. Desistir de ir ao campo foi a única alternativa que não passou pela cabeça dele. As dificuldades de ficar sem a bengala durante todo o jogo do 15 acabaram. O seu Zé conseguiu na justiça uma liminar que o permite entrar e ficar com a bengala durante os 90 minutos de jogo. Antes de sentar confortavelmente no lugar, cativo há 48 anos, o seu Zé ainda tem que esperar a abertura dos portões, que em Piracicaba só acontece meia hora antes da bola rolar. Enquanto isso, ele encontra amigos de longa data. Portões abertos, chegou a hora de entrar. Hoje os policiais já o conhecem, nem tocam mais no assunto bengala. E o seu Zé segue sozinho, para mais um jogo do Inhoquim. A partida era decisiva, valia vaga nas quartas de final da Copa Paulista. E nem assim ele se desespera. Assiste a tudo com a calma de quem superou mais um obstáculo na vida. Desde fevereiro, ele buscava resolver a questão. Advogados diziam que seria difícil conseguir driblar a lei. Ele foi mais longe, procurou a defensoria pública. Foram mais de seis meses de impasse. E no final, a lição. Ele poderia ficar em casa, acompanhando o 15 pelo rádio. Poderia desistir da bengala e sempre pedir ajuda a alguém. Poderia se acomodar. Não foi só a paixão pelo time do coração ou a simples teimosia. Seu Zé virou sinônimo de persistência. E aos 87 anos, ainda ensina muita gente. Eu, quando entro num problema, eu vou até o fim. Vou até ganhar. Estes 90 minutos de emoção e alegria Esqueço a casa e o trabalho A vida fica lá fora, a cama O Brasil está vazio na tarde e domingo, né? Olha o sambão, aqui é o país do futebol No próximo bloco, você confere a história de uma garotinha de apenas 12 anos Que chamou a atenção das autoridades da Organização Mundial das Nações Unidas